Muitos desconhecem a palavra. Ela representa uma das atividades mais antigas já criadas pelo homem. A fabricação artesanal de instrumentos de corte é chamada hoje de cutelaria. O termo que vem do latim significa faca larga. Durante séculos, a profissão foi uma das mais importantes do mundo. Mas depois de perder espaço para a indústria, agora tem valor como arte. O trabalho, que exige força e atenção, tem como principal matéria-prima o aço. Como uma joia, é esculpido e aos poucos ganha forma. Durante a semana, João, que mora em Anápolis, trabalha como engenheiro agrícola. Mas nas horas de folga, confessa que não abre mão da cutelaria. A gente poder sonhar com aquele artefato, poder pegar uma barra de aço, trabalhar e ver o produto final. Essa acho que é a parte mais interessante para nós, cuteleiros. Para aprimorar o que antes era um hobby, há nove anos foi criada a Sociedade Brasileira dos Cuteleiros. Tem parceria com a Universidade de Brasília. Criou um curso. Esse curso é o único no Brasil, o único na América Latina. E temos notícia que seria o segundo no mundo inteiro. A gente ensina o aluno, desde o início até o final, a profissão. A profissão do cuteleiro mais especializado na confecção de ferramentas de corte. A produção de cada faca leva, em média, seis horas. Os preços variam de 150 até 1.500 reais. Nesta demonstração, feita na Praça Central de Perinópolis, muitos conheceram pela primeira vez os bastidores do ofício. Não, não tinha visto assim tão de perto, já tinha lido sobre também. Mas assim, é uma lição, né? Porque muitas das vezes você compra até mesmo artesanal, que é um processo totalmente diferente das que comumente nós compramos no supermercado. E não sabe de onde veio e como é feito. Por falar em lição, a que você vai ver agora é indispensável. E se tem uma coisa que deixa os chefes de cozinha ou a própria dona de casa estressada, é uma faca sem fio, né? Por isso agora eu vou conversar com o Sr. Gustavo Ender, que é cuteleiro há sete anos. Sr. Gustavo, pode mostrar pra gente, por favor, a maneira correta de afiar uma faca? O que é preciso pra isso? Bom, em primeiro lugar, o que vai determinar se uma faca vai cortar ou não, não é o que se pode fazer afiando a faca. Na verdade, o que tem que ter uma boa faca é uma geometria de corte. E nós apenas vamos manter essa geometria funcionando. Então, se ela tem uma geometria no ângulo de 45 graus, a gente vai colocar em 45 graus. Se ela tiver em 20 ou 25 graus, nesse ângulo. E o que se faz é, aproveitando toda a pedra, passar a faca nesse sentido e de um lado e de outro. E depois você vai trazer dessa forma, mantendo o mesmo ângulo. Então, com isso, você vai manter a sua faca sempre afiada e respeitando a geometria de corte dela. E ela vai cortar sempre bem.